MÚSICA 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 Torno de manha cedinho, vá bancar em água fria Saio de casa sozinho, não era a vida que eu queria Com um passo apressado, desço ao fundo da avenida Um mar de gente a meu lado tem a mesma triste vida Procura força para mudar, a vida assim não faz sentido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido Procura força para mudar, a vida assim não faz sentido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido Quero orgulho sempre ferido Quero orgulho sempre ferido Com um passo apressado, desço ao fundo da avenida Um mar de gente a meu lado tem a mesma triste vida Procura força para mudar, a vida assim não faz sentido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido Procura força para mudar, a vida assim não faz sentido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido Procura força para mudar, a vida assim não faz sentido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido Procura força para mudar, a vida assim não faz sentido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido De se ver em vez de dar, quero orgulho sempre ferido